Mais uma vez o Bloco do Jazão veio aqui até a Procuradoria porque chegou ao nosso conhecimento que as procuradoras Cíntia Veras e Amanda Mello haviam conseguido eliminar na Justiça, garantindo o desbloqueio das contas da Prefeitura através de um eliminar. Então viemos averiguar aqui mais uma vez com as procuradoras, saber se a informação procede. É com grande satisfação que a Procuradoria Jurídica do município de João Câmara impetrou essa ação judicial e foi bem sucedida, foi um mandato de segurança com o pedido de eliminar e essa eliminar foi deferida quase agora, nesse momento, e aí agradeço a oportunidade de até falar uma conquista para a gente e para as pessoas de João Câmara. E essa eliminar realmente deferiu o desbloqueio de algumas contas essenciais, sobretudo da educação e saúde, que são contas que realmente não deveriam estar bloqueadas e comprometem os recursos próprios federais e as atividades da Secretaria de Educação. Então gostaria realmente de agradecer a oportunidade e também falar que a Procuradoria está à disposição do município de João Câmara para o que precisarem. Contem com a gente. Sim, então como o doutor Nassim falou, realmente foi uma surpresa para a gente, a gente teve ciência agora, de que a eliminar do mandato de segurança que a gente impetrou foi concedido e todas as verbas relacionadas à educação serão desbloqueadas. E como eu tinha falado anteriormente, do bloqueio efetivado no município, de 790 mil reais, um pouco mais do que isso, 775 mil eram relacionadas às verbas da educação. Então foram essas verbas, foi esse bloqueio relacionado a essas verbas que foi desbloqueado de acordo com a eliminar. Então é muito bom, realmente a gente está nessa transparência, falando isso para toda a população. A gente vai lutar para essa situação dos pregadores se resolver, para a gente não ter mais problemas com esses sequestros. A gente vai lutar também para o desbloqueio total, mas agora a notícia boa que a gente tem é essa eliminar que desbloqueia o que está bloqueado quanto à educação. Então a gente agradece demais e renova o que nós afirmamos, de que a Procuradoria está com fontes abertas para o que vocês precisarem e qualquer dúvida. Muito obrigado mais uma vez, o Bloco de Razão agradece por essa boa notícia dessa vez, não é isso? Isso. Muito obrigado.